Agora é cola, senador, um, nove e um. Nós temos aqui senadores que representam as minorias, senadores que representam o tema dos animais, da inclusão, da renda básica e da segurança. Mas tem um candidato aqui que representa todos esses assuntos juntos, que sou eu. Eu não sou um senador e não serei um senador de um tema. Serei um senador do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo precisa ter um senador mais firme, da defesa do Estado. Nós precisamos ter um senador firme aqui, que lute para que tenha São Paulo muito mais recursos do que tem dito. 40% de tudo que se arrecada do governo federal sai de São Paulo. E desses 40%, que compõem então os 100%, apenas desses 100% voltam menos de 3% para cá. É lógico que a gente precisa ajudar os outros estados, os outros estados precisam mais da ajuda de São Paulo, mas me parece que 3% é muito pouco. Para você avançar, é preciso você considerar que o seu pleito tem que estar subordinado ao pleito coletivo. É preciso, então, encontrar meios para que as mulheres possam falar, terem voz e a participação delas seja efetiva. Eu entendo que o aborto é um tema absolutamente polêmico, é um tema complexo, que exige um debate muito grande, e na minha visão, não cabe só ao Congresso Nacional a definição desse tema. Eu acho que tem que ser um plebiscito, depois das discussões todas feitas, para se decidir. Agora é como é o senador novinú.